A partida de sábado foi pela décima rodada do Mineiro. No primeiro tempo, o jogo foi de muita marcação, pegada e equilíbrio entre as equipes. Aos 13 minutos, Thiago Azulão subiu muito e a bola foi pra fora. Aos 17 minutos, perigo para a veterana, com a jogada do Rodney, que acabou desperdiçando a chance. Iva enrola da Tombense de longe, mas Neguete perde. E finalmente, aos 21 minutos, teve um tiro de canto do Maradona. A bola soltou e o Marcinho fez o gol. Minutos depois, mais um gol da Caldense, com o Maradona. A bola bateu e empurrou para o fundo do gol. Final de primeiro tempo, tudo tranquilo e favorável para a Caldense. E o que a torcida achou de tudo isso? Esse goleiro salvou eles, classificou eles na segundona e falhou praticamente nos dois lances. A torcida está feliz. Infelizmente, para o profissional é ruim isso aí, mas para a gente é uma maravilha. Eu espero que ele fale mais umas duas, três ou quatro vezes para a gente hoje ainda. Tomar o dois poderia ser três. Eu acho que vai ser quatro a zero para nós. Na arquibancada, encontramos com o Jonathan, lateral esquerdo da Caldense, que ficou de fora por conta de uma lesão na perna esquerda. Ele aproveitou para avaliar a equipe. A gente está bem postado, nossa equipe está muito segura. E é continuar assim no segundo tempo, né? E isso aí é uma vitória que é a mais importante para a Caldense. E começa o segundo tempo. A Caldense já chega assustando o goleiro da Tombense. Susto também para a torcida Alviverde, com o Doriva, que acabou desperdiçando a chance de fazer um gol para a Tombense. A Tombense tombou mesmo na noite de sábado no Ronaldão, para a alegria da torcida da Mancha Verde. Com a vitória, a Caldense conquistou 13 pontos na tabela e se aproxima da Série D. Sentia necessidade do jogo mesmo, né? A gente sabia que estava vindo, a intenção era que matasse o jogo, fizesse mais gols, a intenção era essa. Foi uma cobrança muito forte no pessoal que está entrando, porque quem entra, entra com função específica. Eu já falei isso aí antes, né? Ele não entra para... ele entra para falar, você vai fazer isso aqui. E o lance da gente mexer certo ou errado, você depende diretamente do rendimento de quem entra. Então você tem que cobrar, confiar, e aí você põe em campo e quando funciona, fica grato, né? As coisas ficam boas. Criamos várias oportunidades, fizemos os gols, não deixamos a equipe da Otombense jogar. E é isso aí, acho que faltou isso aí lá no jogo Guarani. Pusemos hoje aqui dentro de campo toda a vontade, compactação que o professor pediu e agredir. Acho que isso foi o fundamental para a nossa vitória.